E estes, posso falar, Lupe? Não. Canalhas, ainda estão querendo vender a Eletrobras. Por 12 bilhões. Ainda estão querendo vender a Petrobras, não é por 12 bilhões, é por 7 churrascaria fogo de chão. Porque eu estou, a Negado não sabe o que é bilhão, aí eu estou fazendo essas contas. Rapaz, o Brasil tem uma churrascaria, Rodizio, São Paulo, Rio de Janeiro. Nova Iorque. Nova Iorque, Miami. Foi bem, venderam para uma multinacional a fogo de chão por 7, 1 bilhão e 800 milhões de reais. 1 bilhão e 800 milhões de reais. Essa gente quer vender a Eletrobras com Furnas dentro, com Chefs dentro, com Eletro Sul dentro, com não sei quantas, uma dezena, uma centena de hidráulia e dezenas, por 7 fogos de chão. Esse país, sabe, aí querem que, ou seja, um cabo que não fala as coisas, que fique moderado, que vai conversar com o branco assim, todo mansinho. Não vou não, minha língua pertence ao povo brasileiro mais pobre. Não vou errar, não vou escorregar e tal.